O que é a estufa de cultura? Normalmente, teremos que trabalhar com a estufa de cultura graduada a 42 graus. Abaixo disso, o Campylobacter não tem condição de se desenvolver. A quarta questão, qual dessas amostras não é considerada uma amostra estéril? A gente tem aqui umas amostras biológicas. Letra A, sangue. Letra B, líquido. Letra C, urina obtida por função supratúrbica. E letra B, secreção da parede. Então aqui não é considerada estéril. Qual que vocês acham? Letra B. Não é porque o sangue que circula lá nos nossos lados, ele é estéril. É para ser estéril. O líquido, líquido. Só em situações especiais, como a meningite ou a meningite, você tem a presença de micro-organismos. E a nossa mexiga é tinta como óculos estéril. Então não tem micro-organismos. Se a união for emitida diretamente por função supratúrbica, que é a técnica mais adequada para a obtenção de urina de crianças, pelas questões de contaminação, de percurso, de saco coletor, então a mexiga é também um órgão estéril. A faringe não. A faringe nós temos uma microbiota normal, como nós. Então, essa realmente não é considerada uma amostra estéril. A questão número 5. As bactérias que têm afinidade e crescem sob a atmosfera de gases carbônicos são conhecidas como? Letra A, mesófilas. Letra D, micro-aerófilas. Letra C, capnofílicas. E letra D, anaeróbias facultativas. O que vocês acham? Observem bem aqui essa expressão aqui, ó, afinidade, não é? E crescem sob atmosfera de gases carbônicos, certo? Então, isso aí é a chave da resposta. Então, ó, a bactéria lesófila é aquela que cresce em temperaturas que variam de 15 a 35 graus, né? As micro-aerófilas, elas crescem em baixo termo de oxigênio, não é? Caso de mais sério, de hemófilos. E as capnofílicas, elas crescem na presença de gases carbônicos. Então, essa expressão aqui, física, é de afinidade com o gases carbônicos. E a mais uma vez que está aqui, são aquelas que crescem tanto na presença como na ausência do oxigênio, independente da presença de gases carbônicos. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? A bactéria é capnofílica, que tem afinidade com gases carbônicos, tá? Normalmente, essas bactérias, elas crescem em baixo teor de oxigênio. Então, a gente utiliza aquele recurso que nós comentamos, vários de vocês já passaram lá pela disciplina, né? De micro-aerófilia. E a gente sabe que a gente usa aquele recurso da vela acesa e uma jarrinha, né? Como o nome da umedecido, pra promover essa micro-aerófilia. Mas não é pra promover a anemobiose, certo? É micro-aerófilia em função de que tem um grupo de micro-organismos, como já se tem aqui no caso do hemófilo, da icéria, de estetotóxicos, que crescem melhor em baixo teor de oxigênio e com a atmosfera em torno de 5 a 10% de gás carbô, certo? A letra C, sem desculpa. O item C, questão C. A orientação da coleta de sangue para a realização de culturas estabelece. Letra A. Desinfecção da pele com álcool e suave somente. Letra B. Um grande número de bactérias é necessário para causar bacterias. Letra C. Duas a três amostras de sangue de locais diferentes durante 24 horas são suficientes. E letra D. Uma única amostra de sangue em 24 horas é suficiente para diagnóstico de bacteremia. O que vocês acham? Leiva de contálogo. A letra A começa já com uma falha, que não se utiliza essa expressão de desinfecção de pele, né? A desinfecção é feita para os elementos inanimados, não é? Então seria uma sepsia ou uma sepsia no caso, né? Então essa primeira está errada. Um grande número de bactérias é necessário para causar bacterias. Não necessariamente, né? Você pode ter uma atividade pequena e o quadro de sepsis desencadeado, certo? Duas a três amostras de sangue de locais diferentes durante 24 horas são suficientes. Essa é a correta, tá? Porque aqui ó, uma única amostra de sangue de 24 horas é suficiente para diagnóstico de bacterias. Não é pelo fato de que você não tem outra amostra para ser utilizada como parâmetro, tá? Então fica sempre aquela dúvida. Na realidade, essa bactéria que foi colhida, admitida, que cresceu de uma única amostra é um agente verdadeiro ou é um contaminante? Então quando a gente tem duas a três amostras, que é um que é preconizado em relação ao sangue, para fazermos um clipe, né? Então a gente, obviamente, aumenta muito a chance de detectar a presença de um micro-organismo na nossa corrente sanguínea. Então essa alternativa C é a mais, é a correta. A questão séria. Em relação ao líquido céfalo-caquidiano, né? O líquido, qual é o procedimento adequado quando o clínico pede para guardar a amostra para estímulos sonológicos? Então, letra A. Refrigerar a amostra, realizar grã e cultura do outro dia. B. Incubar a amostra entre 35 e 37 graus e realizar cultura e coloração de grã no dia seguinte. Letra C. Realizar cultura e coloração de grã e incubar o líquido do outro acerto a 35 e 37 graus. E letra D. Realizar cultura e coloração de grã e refrigerar o líquido remanescente. O que é que vocês acham aí? Mostrando que o líquido é um líquido capitário tido como estéril, né? Como nós sabemos. E que, normalmente, quando ele é funcionado, é em função do que o paciente tem um quadro clínico infeccioso, ou de homenigídico e homenigência também. Então, qual é a alternativa que vai ser adequada a essa hierárquica? B. Vamos analisar cada um, certo? A gente refrigerar a amostra e realizar a grã e cultura no outro dia. Improvável, né? Primeiro, refrigerar. O líquido não pode ser refrigerado porque, se houver suspeita de uma nascere amenergípides, a nascere não suporta temperaturas baixas. Tá certo? Então, em hipótese nenhuma, essa amostra pode ser refrigerada. E você vai realizar um grã e uma cultura no dia depois que o líquido foi obtido? Geralmente, há uma urgência e não tem sentido isso aí. Certo? Essa primeira questão, ela está incorreta. A segunda, incubar a amostra entre 35 e 37 graus e realizar a cultura e coloração de grã no dia seguinte. Também não. Certo? Não vai fazer cultura e coloração no dia seguinte. Realizar cultura e coloração de grã e incubar o líquido remanescente a 35 e 37 graus. Realizar cultura e coloração de grã e incubar o líquido remanescente. Então, aqui a questão é, refugio ou deixa a essa temperatura? O que vocês acham? Tá? Eu acho que é a letra C. A correta é a letra C. Certo? Essa é a alternativa correta. Tá? Bom, a questão 8. A amostra adequada de ferida, se tá uma ferida de pele ou ferida cutânea, né? A primeira, para contribuir organismos anaeróbicos, pode ser obtida a partir de suave, letra A. Suave de lesão obtido antes da administração de antibióticos. Suave de lesão obtido após a administração de antibióticos, letra B. Aspirado com seringa da secreção antes da administração de antibióticos. E letra D. Aspirado com seringa da secreção após a administração de antibióticos. Vejam que nessa questão, tem aqui essa palavrinha, qualquer questão, não se importa que seja de microbiologia, biomática, de bioquímica, paradigma, sempre no enunciado tem uma palavra-chave. Vocês devem prestar atenção. Então, aqui nessa afirmativa, tem a questão da maternidade anaióbicos, tá? Ela está especificando se é para uma anaióbica estrita ou uma faculativa, devem ver. Mas essa palavrinha aqui é chave, tá? Então, em se tratando de uma lesão, qual termina que mais se adequa e a letra C? É, mas com a sua ferida no geral, você não está com a cascava, não. Nem assim, a senhora da corre. O aspirado, você tem que fazer uma sepsia, né? Tirar todos aqueles contaminantes e você corre na parte mais central, onde tem, não é? Com o tempo. É uma velha com o tempo. É, mas isso é considerando que você está adiante de uma bactéria comum, tá? Uma bactéria anaióbica, né? Não é uma bactéria anaióbica. No caso aqui, a gente vai pensar, logicamente, numa bactéria anaióbica infectativa. Porque a ambulância estrita é muito complicada para você, é, isolar. Então, na anaióbica infectativa, o ideal é que você aspirse, né? E conseguir uma parte mais interna. Porque, justamente, tudo tem menos oxigênio. E aí você vai ter a possibilidade de resgatar a bactéria, né? É, no seu laboratório. É, porque... Eu pergunto, se a pessoa resolve, pode colocar a bactéria, se a bactéria é suave. É, antes a gente... Tá correto antes. Mas aí tem a questão dos contaminantes. E tem essa questão dessa palavrinha aqui. Mesmo que não tenha isso aqui, mas é necessário, antes de obter esse material, você fazer uma asepsia barrada, né? Com... Pode ser com alfa-acepem, ou alguma gase bebida com salina estética. Tá certo? A questão número 9. O momento adequado para a alimentação de amostra de sangue para a cultura, para fazer... Realizar uma hemocultura. É... Letra A, durante o pico febril. Letra D, após o pico febril. Letra C, antes do pico febril. E letra D, em nenhum desses momentos. O que vocês acham? Como é que se encaixa melhor? É a relação correta. É, pessoal? Qual é? Para colher... Vamos supor que o paciente começa a apresentar um quadro febril, que está internado em um determinado hospital. Ou mesmo que não esteja internado, o paciente está comodinado, começa a apresentar um quadro febril, e o médico solicita a hemocultura. Então, essa amostra deve ser obtida antes do pico febril, ou no auge do pico febril. O que vocês acham? Antes do pico febril, não é? Antigamente, tinha um consenso que se colhia no pico febril. Entretanto, todos vocês sabem, que durante o pico febril é justamente o auge, é quando o sistema complemento do indivíduo foi ativado, com liberação das células de defesa, os macrófagos, as citocinas, certo? E aí, isso imite o crescimento bacteriano. Então, o adequado é obter essa amostra antes do pico febril. E como é que isso é possível? Geralmente, o paciente hospitalizado, ele é monitorado pelo pessoal de enfermagem, né? Então, ele vai fazendo aquela curva de temperatura. E na hora que eu observo que o paciente tem um aumento da temperatura, o médico deve ser comunicado. E aí, é quando ele solicita a obterção dessa amostra para se realizar a chamada hemocultura. A questão 10. Uma secreção do pilofalíge é enviada para a pesquisa de bacterias anaiólicas. Isso aqui é o tipo da questão da cagadinha, é um negócio que... Porque quando o pilofalíge a gente pesquisa, logicamente, só de tetoportos biólicos. A questão é de tudo lá. Então, uma secreção do pilofalíge é enviada para a pesquisa de bacterias anaiólicas. Essa morte deve ser, letra A, processada imediatamente. B, inoculada em campo bioglipolar. Letra C, rejeitada. Letra D, enviada ao laboratório de referência. Qual é que vocês concordam que seja a alternativa ou que é a alternativa correta? Letra B, não é? Por quê? Isso aqui não está errado. Você pode processar qualquer amostra de imediato. Chegou, pode processar. Entretanto, como ele faz essa referência aqui, a questão de que a bactéria anaiólica é a bactéria mais exigente do ponto de vista nutricional, então é importante você colocar um meio de enriquecimento que é o caso do pilofalígeo colar. Que mais se adequa na questão de o isolamento de uma possível bactéria anaiólica facultativa. Certo? Então, a correta é seguir logo lá. Quem causa o pilofalígeo colar. E depois ele esteja fazendo repitos, né? Para o meio sólido. Certo? Questão 11. Está muito acelerado, pessoal? Ou está bom? Está dando para lá? Tá? Não tem pressa. Aqui é um bagazinho. São 100 questões. Então, uma amostra de secreção de absenso da parede abdominal recebida pelo laboratório, apresentou um crescimento abundante em micro-organismos após semeadura em anaerobiose. Entretanto, não apresentou nenhum crescimento após semeadura em aerobiose. Ou seja, na presença do nosso sistema. Essa cultura contém letra A, um aeróbio obrigatório. Letra B, um anaeróbio patatório. Letra C, um anaeróbio obrigatório. E letra D, um anaeróbio obrigatório. E letra D, um anaeróbio obrigatório. Que é que eu sei isso. Como é que você trabalhou isso aí? Eu sei que se ela não apareceu em uma transmissão de exigência, ela é aeróbio, né? Eu sei. Agora, ela pode ser cartátil, mas aí, no caso, tem que ser anaeróbio obrigatório. Porque ela não correu oxigênio. Não apresentou crescimento após semeadura em aerobiose. Então, o oxigênio funciona como elemento tóxico para essas bactérias anaeróbias obrigatórias. Então, é esse aqui. Essa 12 é acima, né pessoal? Não tem aqui o que... Mas a gente colocou porque em concurso nunca se... Às vezes tem umas questões assim bem... Umas complicadas, outras mais... E às vezes a gente se atrapalha, né? Então, a duas... Desculpa. É, duas. A objetiva com a ordem de dimensão proporciona um aumento de... Dez vezes, letra A letra B, cem vezes. C, quatrocentos e cinquenta. Letra B, mil vezes. Tá? É a letra B. Certo? Questão 13. A microscopia em campo escuro é mais frequente usada para estudo de... Letra A, fungos, micobartérias, senúcleo de parasitas, letra D, espiroquetas. Espiroquetas. Letra B, tá? Então, a letra D é correta, tá? Essa também é grátis. A morfologia típica de chapulococos é... Letra A, copos em cadeia. Letra B, bacilos, filamentosos. Letra C, copos ocupados, em cascos. E letra D, copa bacilos. Letra C, né? Concordam? Até porque... Esse novo estatulococos, ele deriva... Ele deriva... Tem a palavra... É greia, né? Que é o alfamento em cascos de U. Então, ela tem características... Deriva também... Dessa estatulococos. A... Questão 215. Na técnica de coloração do grã, a função do nó é... Letra A, corante de Mário. Letra B, descorante. Letra C, mordente. E letra D, contraste. Letra C, mordente. Tá? Então, vocês sabem que a coloração do grã é cristal violeta. É... 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 Mas mordente tem a mesma... Tem o mesmo significado. É. Mordente é fixa, né? Fixa no coloreno primário, que é o cristal violeta. Então, você coloca o Lugol. Depois, um minuto. Depois, discorda com álcool, mar e alfacetona. E coloca o colorante de fundo, que é a fucsina diluída. Certo? Então, a função do nó, nesse caso, é fixador, né? No caso, mordente. O colorante A, questão 16. O colorante utilizado para corar o micobactério é... Letra A, cristal violeta. Letra B, carbofucina. Letra C, azul de metilênio. E letra D, iodo. Letra A. Qual é o... correto aí? A. Letra A, concorda? Qual é, então? A correta é a letra B. É, porque olha só. Aqui eu vi como... As micobactérias... Qual é a característica básica de uma micobactéria? É a presença de ácidos gástricos na sua parede celular, gordura, né? Então, a coloração de grana, ela não se presta para realizar a... Para diagnosticar a micobactéria. Micobactéria. Então você tem que fazer uma coloração que é a coloração de milírus. Onde essa coloração você tem a... Você tem a... Você tem a... A fucina, a carbofucina, né? Que é a coloração do caixa primário. Depois você... É... É... Usa o... Faz a... A descoloração com a mistura álcool ácido, né? A... E aí, no final, você usa o azul de metilênio. Então, as bactérias que se apresentam na coloração com a tonalidade avermelhada, são as bactérias chamadas de... São os bacilos ácido resistentes, né? Por quê? Porque eles suportam aquele descolamento da mistura álcool ácido. Então, eles vão ficar com a tonalidade vermelha. E as outras bactérias que possam estar presentes no escarmo, já que o escarmo é um material biológico potencialmente contaminado, vão se apresentar com a tonalidade do azul de metilênio. Tá com a azul. Tá certo? Então, a correta aqui, no caso, é a letra B. Tá bom? A questão 17. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o gênero de estafilopopos? Letra A. Sensível a 0 e 0 e 4 unidades, leva a cifra 5. Letra B. C. Corpos gerais positivos agrupados em encaixe. Letra C. Catalase negativo. Letra B. Cartélia morre. Ó... Catalase não pode ser, tá? Todos os estafilopróxicos são catalase do espírito Todos Então quando você faz a prova da catalase Que ela é uma prova facílima de executar Quando você vai pegar uma lâmina de vidro Vai colocar um pouquinho de peróxido de hidrogênio Não é? E coloca as colônias E aí você vai observar ou não a formação de glúmulos Quando você tem a formação de glúmulos Isso indica que a bactéria tem a enzima catalase Que faz a degradação do peróxido de hidrogênio Em água e oxigênio Então você tem aquela formação de glúmulos É uma característica dos estafilopróxicos Então essa alternativa C Ela não se encaixa Porque todos os estafilopróxicos têm essa enzima Eles são imóveis E essa questão da sensibilidade à nevaciclacina Quem é sensível às eras de armadilidade à nevaciclacina É no caso dos estafilopróxicos pióxicos É outro gênero, tá certo? Então a correnta é a letra B Pox não conseguiu que o agroquado tem caixa Tá? A dezoito Qual das seguintes afirmações melhor descreve a morfologia da colônia de chaturopóxicos em aga sangue? Então agora sangue Vocês sabem que é o meio de cultura É... Que tem na sua composição sangue e carneiro, geralmente 5% né? Com a finalidade de observar o que? Hemólise Então a gente pode observar a alfa hemólise Que é a hemólise parcial Então a colônia cresce Tem um aspecto esverneado ao redor Você pode observar a beta hemólise Que é a lice completa das hemácias ao redor das colônias Ou você pode ter as colônias sem nenhuma desses fenômenos A colônia lá cresce sempre É... Então aqui nesse caso É... Qual seria a alternativa que melhor descreve a morfologia dessa colônia em aga sangue? Letra A Pequena e não hemolímpica B Média Pigmento carotenoico E usualmente é hemolímpico C Grande Clara E alfa hemolímpico E D Branca E beta hemolímpico Os estafinococos normalmente fazem beta hemólise Certo? Normalmente fazem beta hemólise Não Os estafinococos fazem beta hemólise Outro detalhe Eles produzem uma grande quantidade de caroteno Por isso que as colônias ficam com um aspecto amarelado no meio do futuro Certo? Então o pigmento carotenoico E usualmente é hemolímpico Do tamanho médio Mas isso aqui possa variar Mas é do tamanho médio Então a alternativa correta aqui é a letra B A questão 19 Uma cepa de estafinococos produtora de rede de fibrina na polva da polulase em turco mas não em âmina indica que esse organismo é letra A Produz somente com a polulase ligada e é provavelmente estafinococos altos Letra C Letra C é provavelmente estafinocos epidemix porque a polva em âmina foi negativa e letra D nenhuma das alternativas O que é que vocês Como é que vocês analisam isso aí? E aí 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 o caminho que eu tenho que eu devo realizar para diferenciar estafilococos e estafilococos é a prova da catalase, que eu fiz referência há pouco tempo, aquela que você pega a lâmina, põe o perocidrogênio e põe as colônicas, tá certo? dando positivo essa prova, você descarta estafilococos e enterococos tá certo? então você vai seguir agora a questão da identificação da espécie, porque o gênero você já sabe, então o gênero é estafilococos, repito todos os estafilococos até o momento são catalase positiva tá? então, agora eu preciso saber que estafilococos é esse? é um álbum, é um epidemíris é um hemolíticos, é um cápsis não sei, então para tanto eu preciso realizar essa polguinha aqui da coagulase então a coagulase ela é realizada utilizando plasma de coelho, né? você usa plasma de coelho, coloca as colônias põe plasma de coelho em uma lâmina estéreo, uma lâmina de vidro e põe as colônias desses estafilococos em contato então existem duas enzimas produzidas pelos estafilococos dos álbuns somente o álbuns é que tem a enzima coagulase todos os outros estafilococos não têm coagulase então o álbuns pode ter a coagulase ligada porque recebeu essa denominação ou aliás, recebe essa denominação ligada porque essa enzima está ligada à parede de celular da bactéria e ela é detectada em lâmina lâmina de vidro enquanto que a livre ela é detectada também do plasma do coelho mas depois que você coloca essas colônias por três horas a estufa de cultura é em contato com esse plasma de coelho então é chamada de coagulase livre porque ela é liberada três horas depois pela bactéria e ela faz a transformação do fibrinogênio do plasma em uma rede de fibrina que é o coágulo tá certo? então só reprisando a coagulase ligada a gente faz em lâmina então tem cuidado com isso pode ter uma alternativa a coagulase é feita em tubo a ligada não a ligada é feita em lâmina usando plasma de coelho a livre é usar também plasma de coelho só que colocada em um tubo de ensaio que precisa ser incubado durante três horas na estufa de cultura graduada a 35 graus tá certo? então volto com base nessa linha de raciocínio a questão aí o que é que ela diz? a cepa de estaflopox produtora de reto de fibrin na prova da coagulase em tubo ou seja a coagulase livre mas não em lâmina lâmina indica que esse organismo é produz somente com a coagulase livre que provavelmente é álcool é a letra A tá certo? por que? isso não é só um ato que faz se cada vez em tubo e em lâmina não está com a parte de álcool é então aí a questão é essa a gente saber que a detecção da ligada é feita em lâmina e a litra é feita em tubo a letra B diz produz somente com a base ligada e é com o elemento de álcool não tá certo? porque foi feita em tubo então não pode ser aligado tá? C é provavelmente que o estaflopox é epidermídez porque a prova não é fibrinada não o epidermídez ele é um estaflopoagulase negativo ele não tem enzima coagulase repito até o momento só o álcool é que tem enzima coagulase então o álcool tem catalase e coagulase os outros estaflopox só tem catalase tá certo? ainda dentro desse contexto a questão 20 qual das afirmativas é incorreta na identificação de estaflopox e epidermídez letra A paulase negativa letra B não cresce no H no anipol salgado letra C DNA negativa e letra D sensível a nova miocida dá pra responder com base no que a gente falou há pouco tempo? o que vocês acham? veja bem cuidado também com essa expressão correta ou incorreta o que ele está dizendo a paulase afirmativas é incorreta não é a certa é a incorreta então corbulase negativa ele é acabei de falar pra vocês é só o alvo dizer que tem a corbulase não é isso? não é? então aqui de Mitz que é esse estaflopox que a gente tem na nossa pele colonizando ele é corbulase negativa ele não tem essa enzima DNA não é? certo? enquanto acerta essa afirmativa tá? e ele é sensível a nova biocida agora essa aqui é a incorreta porque é uma cabanitose salgada é um meio seletivo para estaflopox que é um meio que tem 10% de cloreto de sódio então ele unive o crescimento de bactérias negativas e outros outros coxinam positivos que favorece o crescimento dos estaflopox seja com a modulase positiva ou com a modulase negativa então dizer que não cresce uma gama de pão saudável é uma farmácia vai rápido então a questão B é a alternativa com a meta certo? a questão 21 qual das seguintes infecções pode ser atribuída a estaflopox altos lembra A ferida de pele B síndrome do choque tóxico de bacteremia letra C osteomia de intoxicações alimentares e letra D todas as síndromes concordam que é a letra D qualquer dessas patologias aqui você pode ter a presença que está faltando os atos uma ferida de pele ele causa síndrome do choque tóxico porque libera toxina toxina da síndrome do choque tóxico faz bacteremia e sepsis né e como pode ter o melito né nas situações mais graves e também tem uma entratoxina responsável pela intoxicação alimentar então todas essas afirmativas são corretas na letra D ainda em relação aos chatococos a questão 22 crescimento crescimento no caso crescimento bacteriano né circundar por aros amarelos com agama amarelo salgado e migra letra a o micro-organismo não fermenta o amarelo letra b o micro-organismo não tolera altas concentrações de sal letra c o micro-organismo pode crescer em altas concentrações de sal e fermenta o amarelo e letra d tem uma das afirmações qual é o consenso letra c tá ele cresce em altas concentrações de sal de sal a gente já falou que é H-manipal salgado ele tem em torno de 10% de 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 sódio né e ele faz a fermentação do manipal tá certo então não tá certo então a letra c é a correta a questão 23 que aqui diz respeito a taxonomia mas de qualquer forma a gente achou o prudente colocado qual dos seguintes gêneros não faz parte da família micro-organismo né então letra a estetopópolis estetopópolis planopópolis é ver estetopópolis desculpem letra c planopópolis letra d micro-organismo e letra e chamato-organismo o que vocês acham a família micro-organismo abrange os estetopópolis abrange os micro-organismo e os monopópolis eles chamam a copópolis só abrange os estetopópolis a letra b é é a letra b é a correta não faz parte dessa família aqui faz parte da família estetopópolis tá aí entra além dos estetopópolis entra os heteropópolis a questão 24 a classificação da doutora a classificação da doutora olha aqui é o seguinte essa questão é interessante porque ela força o nosso raciocínio em relação a questão da classificação dos estetopópolis então os estetopópolis eles são classificados tomando por base a presença de hemólise é uma das formas de classificar então claro que hemólise liseguemácea vocês só vão perceber em meio que tem o que? sangue certo? aí tem aqui as três possibilidades a hemólise alfa que eu já fiz a referência aqui hoje a hemólise beta e a gama hemólise que é a ausência de hemólise então essa é a primeira classificação dos estetopópolis a segunda classificação toma por base a presença de um elemento na sua parede celular e essa classificação foi proposta pela doutora Rebeca Lansfield uma pesquisadora inglesa e propôs aquela classificação onde os estetopópolis são classificados tendo por base as leitas do alfabeto então estetopópolis grupo A grupo B grupo C D F G H e por aí e por aí e por aí e por aí e a outra classificação toma por base as provas bioquímicas de identificação dessas bactérias que a gente realiza no laboratório como a citracina teste de camp várias provas que a gente faz catalase prova do impurato uma série de provas então aqui essa questão ela remete a uma dessas classificações repito composta pela doutora Nascido onde ela com base na presença do polissacarídeo na parede celular ela fez essa classificação então a alternativa correta é a letra P.I. então todos os estetopópolis lá em sua raio-írus eles têm na sua parede celular esse polissacarídeo e aí com base dele isso também foi com base na presença desse polissacarídeo que é o classificador desses grupos A, B, C e por aí lá bom a questão 25 relacionada ao estetopópolis diz respeito à produção do estetolizino então tem duas estetolizinas A O e a S a estetolizina O ela é letra A oxigênio estável ela é não adigênica ela é responsável pelo remorso de superfície ou todas acima é precisável ela é não adigênica não não é nessa não sabe por quê? mostrando só para o paciente você pesquisa antestetolizina O então ela induz a produção de 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 quando você vai semear normalmente você vai furar o meio né para observar essa de de oxigênio estável ela ela é ela é é molado certo? então essa é a letra A a questão 26 qual das reações é incorreta para o interopopos para o gênero interopopos que tem duas espécies conhecidas interopopos fecalis e interopopos péssico então a letra A crescimento tem seis e meio por cento de cloreto de sódio letra D idólico da vida escurina letra C catalase negativo letra D PYR negativo que é que vocês visam eu acho a letra D eu acho que é a letra A S é que é a letra D pronto quanto e aí? é uma festa ali quase a doura escurinha sim está correto sim está correto a cama é do gênero da da comida sim que gostaria que tocasse sim que é uma catalase da gatilha catalase da gatilha então o que restou aí letra D esse teste aqui do PYR é uma prova que você pesquisa uma enzima que tem um nome bem estranho que é uma pirroidonil arilamidase essa enzima ela é produzida por enterococos e pelos terpococos pióricos tá então todo enterococos ou todos os enterococos eles são PYR positivos eles têm a enzima pirroidonil arilamidase tá certo então é uma colinha que a gente faz no laboratório muito fácil muito simples pra detectar a presença ou não dessa da enzima então nesse caso aqui o enterococos ele cresce em 6 metros de sódio ele faz a glória da viticulina né então isso aqui no laboratório a gente percebe o meio de ter uma tonalidade de creme quando a gente semeia a bactéria esse meio muda a cor pra cor negra né ela faz uma ela libera uma substância chamada de esculetina que negrece o meio e ela não tem enzima catalase ela é catalase negativa então a única que não se encaixa é esse aqui já que ela tem enzima pirroidonil arilamidase então o teste do PXOM tem que ser positivo tá e aqui tá colocado como negativo a internação de esteretocococcus né 27 qual dos grupos de esteretococcus pode produzir febre reumática e glomerulomelomelicic aguda então esteretococcus grupo B grupo A C B né correspondendo as quatro alternativas aí qual que vocês acham isso aqui tomando por base a classificação da doutora Nancy Filipe que eu também comentei a parte B ou A a C B a gente já descartou né de grupo não pode então B ou A qual é o esteretococcus pertencente ao grupo B quem lembra esteretococcus a galáxia né é o esteretococcus grupo B o grupo A é o piógenos então o piógenos ele ele pode provocar sequelas no indivíduo as sequelas são a febre neumátrica e a anomenolorete aguda que vão surgir muito adiante na idade adulta então o indivíduo teve um contato com a bactéria vamos supor na infância então ele pode ter um processo flexioso em nível de faringe ou nível de pele e futuramente ele pode desencadear alguma sequela ou a febre neumátrica ou anomenolorete aguda então o esteretococcus grupo A é a mesma coisa que dizer esteretocococcus bióticos tá certo que são sinônimos tanto faz dizer vultuado esteretococcus bióticos bom a questão 28 colônias de esteretococcus neumônio após 24 horas de incubação são tipicamente letra A mucóides e alfa hemolíticas letra B automizadas e alfa hemolíticas letra C mucóides e beta hemolíticas e letra B nenhuma assim é esteretococcus pneumonio e não é esteretococcus pneumonio não aí você está pensando na pseudomonas que é o nome da reta B e é uma cícita negatina certo certo o esteretococcus pneumonio é um colpo grandositivo que causa como o nome indica pneumonio em crianças adultos idosos que foram certo então uma característica do esteretococcus pneumonio é produzir colônias alfa hemolíticas no meio de cultura que tem a sangra então tem duas alternativas duas a gente já descarta considerando a alfa hemolítica descartamos a lei na C e a Z então há duas possibilidades essa aqui acontece o esteretococcus pneumonio ele produz uma autolesina então essa bactéria é conhecida como a bactéria kamikaze suicida digamos assim ela fora do hospedeiro ela libera essa autolesina e ela se inativa então esse é o grande problema que o laboratório tem para identificar o esteretococcus pneumonio você vê ele na amostra biológica vai direitinho os pares conformando canês e você semeia do meio de cultura e às vezes você não tem êxito no crescimento por quê? porque a bactéria ela libera essa autolesina aí você tem a colônia lá aparece a colônia com a alfa hemolítica mas quando você vai fazer as provas de identificação você não tem êxito porque a bactéria ela liberou a autolesina e ela não tem como mais desenvolver aquelas provas tipo a vida solubilidade a prova da autoquina etc então a letra a alternativa correta aqui no caso é a letra B questão 29 das paulas bioquímicas abaixo quais são as adequadas para a identificação de esteretococcus antoalus letra A bacitracina e sulfametroxazônica letra B bacitracina e campi letra C bilisculina e bxm AR e letra D octopina e campi então esteretococcus grupo A é o esteretococcus fióris que é o agente de faringíto não é? agente bacteriano de faringíto então qual que vocês acham aí que é a correta? eu acho que é a D D D a D W não pode chutar equilíbrio tem que ir bom todo o esteretococcus fióris ou do grupo A é sensível a bacitracina tá e a prova de campi ela é negativa então quando você quer diferenciar o esteretococcus do grupo B é o seguinte pessoal porque normalmente o esteretococcus fióris que faz parte do grupo A ele faz beta-emóris o esteretococcus B que é o esteretococcus agalás também faz beta-emóris tá então pela beta-emóris não tem como a gente diferenciar um do outro por isso que a gente lança a mão das provas bioquímicas de identificação então uma das provas que a gente faz é a prova da bacitracina então você compra um disco de bacitracina 0,04 unidades não é bacitracina antibiótica bacitracina para identificação de esteretococcus piógenis e você prepara na suspensão dessas colões passa como se o avião a placa de água sangue e coloca o disco de bacitracina então em Cuba é como se estivesse realizando um antibiograma só que aí você vai colocar esse disco que fizeram as 4 unidades e aí todo o esteretococcus piógenis até o momento eu digo até o momento porque as coisas mudam né o termo de nicodologia muda muito todo o esteretococcus piógenis é excessivo à bacitracina bom a prova do CAMP o que é o CAMP essa é uma prova para pesquisar uma hemorizina conduzida pelo esteretococrupo B que ela atua simaticamente com a hemorizina do álcool então todo esteretococrupo B ele é teste de CAMP positivo mas o piógenis que é o grupo A ele é CAMP negativo então para diferenciar um do outro tem que fazer essas duas províncias resumindo esteretococcus piógenis é bacitracina sensível e CAMP negativo esteretococcus do grupo B ou a galáxia ele é bacitracina resistente mas o teste de CAMP é positivo e o outro é o outro não a letra B é o outro é a prova para esteretococcus pneumon então não se aplica o CAMP você poderia fazer mas o outro não se faz porque o outro é só realizado para a colônia alfa e não não para a beta certo não mas não é decolado isso é é experiência do dia a dia eu compreendo isso claro eu nem estou aqui em absoluto condenando vocês não isso é muito da vivência da prata que você tem realizando isso todo dia não tem como você é rotina você assimila não tem mas a questão é que vocês vão prestar um concurso quem sabe o concurso é uma caixa preta ninguém sabe o que vem aí a gente torce para que todos vocês tenham êxito lógico sem dúvida mas a gente sabe como é a pessoa é o concurso bom aí eu vou dá para responder não a correta a bacitacina bacitacina é certo agora dá para responder a seguinte porque eu já falei toda a vida olha a identificação de estetopopos da galáxia e a questão 30 as formas de exploração letra A bacitacina letra B opropina letra C insolubilidade letra D bacitacina e campo então é a mesma coisa bacitacina e campo porque no caso dele a bacitacina é resistente e o campo vai ser positivo mas aí você só vai fazer a prova quando você vê a colônia da placa você vai fazer assim a prova para a identificação de estetopopos de neumônica a gente está no primeiro tempo as provas utilizadas são letra A prova do peito só é letra B bacitacina letra C opropina e vírus só o militar e letra D vírus esse nome qual é? quem lembra? letra C não é? todo estetopopos que não é é sensível a optoquina e ele se solubiliza na presença de vírus então se você pingar um pouquinho de vírus na colônia a colônia se solta por isso que tem o nome de vírus solubilidade essa aqui também a gente já falou hoje acho que vocês vão conseguir a 32 para a identificação de enterofólicos a suplomação letra A P só é só é B bacitacina C hidrológico e por A D vírus funina T Y L por episódio a 6,5 letra D não é? são três produtos o enterofólicos ele é vírus funina por isso ele tem a L que é do domínio ali da minase para fazer estereo espécie de o S e ele cresce na presença de cloreto de sódio a 6,5% então são as três produtos que a gente faz pulando aqui dos esteropólicos para os esteropólicos gianegatólicos todas as 33 todas as espécies de mais sério são positivas para letra A coronase letra B DNAse letra C oxidase e letra D penicillinase essa é a 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 say a a Life a meningiris que determina a a e temos o an a que a que provoca uma doença sexualmente transmissível ды o indivíduo tem um trato vetrado o paciente sobre se transformando Então, quando a gente vai isolar mais séria, a gente faz o GRAN, bota de hipotox, grã negativos, mas a gente precisa fazer uma provinha básica que já nos dá suporte para dizer que se trata do gênero mais séria. Então, é a pesquisa de uma enzima. Qual é a enzima aqui, dentre essas quatro? O que vocês acham? Bom, tá assim assim, com a agulase a gente falou que é frágil estáfilo, né? Então tá fora, né? O como? A ADN-ase também é prova para a estática, então vamos fazer. Aí ficamos com a oxidase e a penicilindase. A penicilindase é uma enzima de resistência, nem toda mais séria produz penicilindase. Se bem que hoje, nos Estados Unidos, pelo menos agora, está um suporte na séria resistente a penicilindase. Isso já vai se disseminar. Então, aqui a gente coloca aqui a oxidase. Toda na séria é oxidase positiva. Então tem a enzima citoproma oxidase. Certo? Então, letra C. Ainda nesse âmbito dos hipopóxidos negativos, a questão do tempo, claro, já é bem interessante. Diz o seguinte, suave de algodão são preferencialmente utilizados para transporte em cultura de mais séria monodélica. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Letra A ou letra B? O que vocês acham? Já leram alguma coisa sobre a questão da correta do suave de algodão? Então, essa questão aqui, a correta, está certo? É a letra B, é falsa. Por quê? Porque esses suaves de algodão que são comercializados, eles têm um alto teor de ácidos graxos. E esses ácidos graxos inativam a mais séria. Então, não é o correto obter essa secreção a partir do encolhimento letal, utilizando esse suave de algodão ou letra. Então, existem suaves comercializados, somente com a finalidade de obter ou colher essa secreção no paciente com suspeita de mais séria monodélica. Então, a alternativa correta é a letra B. Arrante 5. Um isolado de uma cultura de sangue foi subcutivado em agachocolado e produziu um hipocólio-grana negativo, oxidado positivo, com produção de ácidos de lipose e maltose, mas não de sacarose e lactose. Esse isolado provavelmente é letra A, mais séria monodélica. Letra B, moraxela catarratas. Letra C, mais séria meningitis. Letra D, mais séria lactâmica. E letra E, mais séria cica. Vamos voltar aqui no enunciado. Vejam que ele foi, cresceu a partir do sangue do paciente, né? Então, quando a gente colhe o sangue do paciente e coloca no meio líquido, a gente está fazendo um cultivo. Quando retiramos desse meio líquido e passamos no meio sólido, como é o caso do agachocolado, estamos realizando o subcultivo. Por isso que tem essa expressão aqui, subcultivado. Bom, e aí cresceu, nesse agachocolado, o lipocólio-grana negativo. Foi feita a polonoxidase, que é positiva, então é mais séria, né? Só que, quando colocou nos meios, então a gente tem aí disponíveis, comercialmente falando, Temos meios com glicose, lactose, maltose e sacarose. Então, a bactéria que usa esses dois carruidatos do gênero na séria é a na séria meningitis. Toda na séria meningitis, ela usa a glicose e maltose. E isso é que diferencia da gonorréia, que a gonorréia só utiliza a glicose, não utiliza a maltose. Tá certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Outro aspecto aqui importante, que a gente precisa considerar, é que essa amostra veio do sangue. Não foi uma amostra colhida de uma secreção letal, não é? Então, essa bactéria já pode ter causado uma meningite, indo para a corrente sanguínea, ou vice-versa. Mas ela, por isso que foi retirada do sangue, e aí quando fez as formas de identificação, quando se colocou no estudo de glicose e maltose, ela utilizou tanto esse carruidato como esse aqui. Então, lá significa o meio. Esses meios, eles têm uma tonalidade vermelha, então eles mudam a cor para amarelo, por conta da acidificação, mudança de pH. A medida que a bactéria cresce. Então, a alternativa é a letra C. Bom, volando agora para os passivos gran-negativos pertencentes à família entero-bacteriácea, né? Então, a alternativa 36, aqui é melhor, a questão 36 diz o seguinte. Que todos os membros da família entero-bacteriácea, letra A, oxidam glicose, letra B, fermentam lactose, letra C, fermentam glicose, e letra D, fermentam sacanose. O que vocês acham? Pelo consenso aí, em relação a essa questão, essa é fácil. Então, as bactérias pertencentes à família entero-bacteriácea, elas usam uma via chamada, uma via metabólica chamada de via glicolita anaeróbia fermentativa, certo? E essas bactérias, via de regra, todas fazem a degradação de glicose, tá? Então, ó, inevitavelmente, o carboidrato de referência, em termos de fermentação de carboidrato, é a glicose, tá? Por quê? Porque no âmbito dessa família, você tem bactérias, cocaxuais, quem que acolhe, e outras, todas elas utilizam glicose, mas não necessariamente utilizam lactose. Então, proteus, salmonella, shigella, são lactose negativa, sem raça, são lactose negativa, tá certo? Então, mais assim, quando a gente fala em termos de metabolismo, é um pensar sempre na glicose. Então, todos os membros dessa família terobacteriácea utilizam glicose, tá certo? Bom, 37, patógenos etéricos, como a shigella e salmonella, são facilmente diferenciados dos granegativos da microbiota normal intestinal, como falharem, olha aqui a expressão, falharem na A, fermentação da glicose, B, produção de gás sulfílico, C, fermentação da lactose, letra D, produção de glicose. O que é que vocês acham? Com base no que falamos há pouco tempo, elas fermentam a glicose? Fermentam, né? Concordam? Então, isso aí tá ok, né? Produz glicose fílico? Então, aqui, a salmonella, normalmente, produz, mas a shigella não produz, certo? Fermentação da lactose. Tanto shigella como salmonella, não utilizam lactose. Então, a alternativa correta é a letra C. O rease, na shigella, na salmonella, tem essa enzima. Essa enzima é uma característica do proteus. Então, agora, ela não faz a utilização lactose, certo? A correta é a salmonella, assim. Aí, em relação a salmonella, a questão 28. Qual das seguintes afirmativas é incorreta? A identificação do salmonella. Produção de gás sulfílico, Bactéria mórbida, OIPG positiva, OIPG positiva ou lactose negativa. Essa aqui, realmente, é uma questão muito chatinha. É uma questão novescita, né? Porque é que é mesmo um certo conhecimento, assim, de bancada, né? E a salmonella, a gente não isola com frequência, tá certo? E a bactéria, a gente isola, assim, com frequência. Bom, ela, 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 ela produz gás sulfílico, ela é mórbida, tá certo? Ela é lactose negativa, ela é mentira positiva. Mas ela, não, ela não tem essa, esse, é o ortonetofenil, né? OIPG. É o ortonetofenil, piramosídeo, galactopermeado. O ortonetofenil, não é bem, então ela, ela, isso aqui é um elemento que faz a idose da lactose. Então, como ela não idose a lactose, não termina a lactose, isso aqui não pode ser positiva. Então, essa, essa questão, essa letra C, é a alternativa, né? Que tá, que ficou, eu acho que o problema. Ainda ligado a isso aí, um micro-organismo que pode fermentar a lactose parcialmente. Então, tem algumas bactérias que fermentam a lactose, não de imediato, com 24 horas, né? Com tudo, pouco de tempo, né? Então, um micro-organismo, 29, que pode fermentar a lactose parcialmente, possui. Então, aqui é necessário, a gente precisa saber o que é que essas enzimas executam no dia a dia, né? Então, essa beta-galactose dase, ela faz a idose da lactose. E essa lactose permease, ela favorece a passagem dessa lactose. Tá? É uma enzima que favorece a liberação dessa lactose. Então, nesse caso aqui, a questão, a alternativa correta é essa aqui. Porque ela só tá produzindo isso aqui. Não tá produzindo essa enzima aqui, que facilita a liberação da lactose. Então, como ela tá produzindo somente dentro da lactose dase, essa lactose, que você vai observar no meio, adiante, no tempinho maior, é... é... decone, essa demora, em função de que ela só tem essa beta-galactose nase. Então, a alternativa correta é a letra dele. Eu quero crer, e isso aí eu acho que é só uma questão de bolso, uma questão que não vai ser. Mas, de qualquer forma, a gente colocou, porque tudo é possível, né? A questão do Mareme. A combinação mais apropriada do meio de costura para a urina é... Letra A, EMP e maconque. Letra B, maconque e maniton. Letra C, maconque e agarpleiro. Letra D, ectolino e agar chocolate. O que é que você dá? Cultura de urina. Sim. Letra C, correto. Então, o maconque, todos vocês sabem que é um meio seletivo para bactérias granegativas, né? Porque ele tem Sardibili na sua constituição. Consequentemente, ele, esse Sardibili, inibia o crescimento das bactérias granegativas. Certo? Então, esse é o princípio do maconque. O araclêdeo é um meio que tem cistina e lactose e é deficiente em eletrólogos. Esse clêdeo. Então, esse clêdeo, ele permite o crescimento tanto de bactérias granpositivas, como de também grannegativas, tá? Então, se você não tiver no seu laboratório o araclêdeo, mas tiver o araclêdeo, você pode fazer a semeadura da urina. Você só não pode semear somente em maconque, porque tem o risco de perder o provável gré positivo que seja o causador de infecção urinária no indivíduo, né? Então, nesse caso, nas rotinas, no dia a dia, os laboratórios optam contra os amaconque e araclêdeo. É MP, que é a usina metil, usina submetilene, né? E maconque, que também é um dos combustíveis. Maconque e maniton, maniton é prestável. Então, não tem esse sinal. E EctoWin é um meio usado pra, é um meio de enriquecimento pra, aliás, o meio de sabedoria para salmonella e shigella e o agachofolácte, para ver os cifrejas, para a pontua de urina. Então, a alternativa certa é essa, e maconque e HP. Se bem que hoje, na rotina, os laboratórios estão usando muito meio homogêneo, substituindo maconque e HP. A questão do quarenta, as formas bioquímicas que podem indicar a presença da Escherichia coli são, isso aí foi colocado porque, vocês sabem que a Escherichia coli é uma das matérias mais prevalentes, causando infecção, principalmente infecção urinária. 80, 90% das infecções urinais tem como agente etiológico a Escherichia coli. Então, olha aqui o químico, né, pra indicar a presença da ECOLE. Nós temos letra A, oxidase, letra B, produção de gás sulfítico, letra C, citrato negativo igual positivo e letra B, lactose negativa. A alternativa correta é assim, tá certo? Como a ECOLE faz parte da família Eterobacteriacea, ela não produz oxidase. A única bactéria, isso é importante pessoal, a única bactéria da família Eterobacteriacea que produz oxidase é o Vib, o Vib e o Póler, certo? Então, o Vib e o Póler, ele produz oxidase, certo? Mas é o único, o resto tem um dedo que produz oxidase, tá certo? O Gás sulfílico, ela é responsável pelo enriquecimento do meio. O ECOLE nunca produzido Gás sulfílico, tá certo? Lactose negativa não, a ECOLE é lactose positiva. Então, ela, mas aí ela é citrato negativo, ela não faz, ela não produz o citrato como fonte de carbono, que é aquele meio de tonalidade dele, que quando a bactéria utiliza, ele muda a cor pra azul, ele se alcanoniza, e ela produz essa substância aqui, porque ela tem uma enzima chamada de triptofanase, que determina a degradação do triptófano, que é o aminolasco, com a liberação de indol. Então, as duas provas aí são, citrato negativo e indol crucifico. A questão 42, a presiela bineumônia, que é uma citrana negativa da família telopacteriase, é letra A, indol crucifico, letra B, produtora de gás sulfílico, letra C, indol crucifico e imóvel, e letra D, indol crucifico e imóvel. Bom, aqui também requer uma certa experiência de bancada, logicamente, mas assim, a presiela bineumônia, ela é uma bactéria imóvel, ela não tem flagelos, certo? Ao contrário da e-cola, a e-cola é imóvel, mas a presiela é imóvel. Então, ficaríamos com duas alternativas aqui, né, pra, seria essa aqui ou essa. Acontece que, além da clandizena bineumônia, existe uma clandizena chamada de oxitórica. Essa clandizena oxitórica, ela produz indol, a pineumônia não produz. Então, a letra C, aliás, cadê aqui, eu sei, a letra... Não, é a B, indol negativo, que é o indol negativo e é imóvel, tá certo? A oxitórica, que eu falei agora, é imóvel crucifico, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Ainda ligada à clandizena, toda cepa... Isso aqui é mais da parte do antibiograma, né, que a gente também tem que explorar. Toda cepa de clandizena tem resistência intrínseca a... Letra A, abicacina, letra B, gentamicina, letra D, sulfametopsazol e timetoprim, e letra D, amicicina. O que vocês acham? Dezidado? Bebola? Resistência intrínseca. Como é a resistência intrínseca? É uma resistência que a bactéria tem ao determinado antibiograma, que é cópia dela, certo? No caso do proteus, todo proteus é resistente a mitonflatoína. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra D de dado. Toda clandizena tem resistência intrínseca a clandizena. Então, quando a gente faz um antibiograma de uma suposta cepa de clandizena, se você tiver sensibilidade à clandizena, desconfie da sua identificação. Deve ter algum erro, porque até o momento, ninguém conseguiu detectar uma clandizena, sensível, simila. Toda ela é resistente. Essa aqui eu já respondi agora. Eu estava discutindo a 44. Em relação ao gênero de proteus, é correto afirmar que tem resistência intrínseca a letra A, migacina, letra B, citronflatoxacina, letra C, cepalotina e letra B, mitoflatoína. Não, letra B. A, tudo com Deus, ele é resistente à mitoflatoxacina. Ou senão, essa questão foi... Ela caiu na prova da universidade, na composição da universidade, para falar sobre o tempo desse erro. 45, as provas... As provas bioquímicas que indicam o crescimento de proteus são... Letra A, fundom positivo e utilização da lactose. Letra D, fundom negativo e lactose negativo. Letra C, ureia, periolamina e produção de gás sulfido. E letra D, prova do malonato. Qual é a enzima que o proteus tem? O proteus tem duas enzimas importantes. Sem segredo. Uma delas é a urease. E a outra é a fenilalanina desaminase. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C. O proteus tem cepa de proteus que é endom positivo, mas também tem cepa que é endom negativo. Certo? Todo proteus é endom negativo, mas assim... Então, a gente tem a enzima, urease, que faz a hidrolis da ureia. Tem a... a fenilalanina desaminase, que faz a desaminação do aminoácido fenilalanina, produção de ácido fenilpirúrico. E elas produzem enegrecimento no meio, pela liberação de gás sulfido. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Pulando agora para os oferentadores de carboidratos. Questão 46. Os vacinos enegregativos não fermentadores de carboidratos, utilizam a via... Então, aqui é a questão daquelas vias metabólicas, né? Que é a bactéria de brilho. Então, ó... Letra A. Glicolítica anaeróbica fermentativa. D. Via de ente de doutorof ou via aeróbica. Letra C. Via da exose non-tosfato de vasboidicas. E letra D. Nenhuma acima. Então, considerando aqui, o que é o fermentador de carboidratos? É uma bactéria que não tem a capacidade de degradar os carboidratos. No máximo, elas fazem oxidação. Tá? Então, os fermentadores de carboidratos, utilizam qual via, pessoal? Os fermentadores. Qual é a lei que eles utilizam? Dentre essas aqui. A primeira, né? Via quicolítica anaeróbica fermentativa. Tá? Os nossos fermentadores, eles usam a letra B. A via de ente de doutorof ou via aeróbica. Tá? Então, pra eles realizarem pelo menos a oxidação da glicose, eles precisam de oxigênio. não é a via aeróbica de ente de doutorof ou via aeróbica. . A E letra C, alta concentração de carboidrato e baixa concentração de carboidrato. E letra D, baixa concentração de carboidrato e dica carboidrato. Então aqui é tipo um focadilho, né? Mas assim, só pra vocês se situarem. Esse meio OF é um meio que foi produzido por esses dois estudiosos aqui em Lumilates pra justamente a gente ter a oportunidade de verificar que tipo de metabolismo a bactéria usa. Se é um metabolismo oxidativo ou fermentativo. Então ele utilizou glicose, lactose, basicamente a glicose. Um tubo de glicose ele chama de tubo fechado porque o tubo tem glicose e tem uma vaselina líquida, uma parafina. E o outro só tem a glicose, sem essa parafina. Então a bactéria é semeada em ambos os tubos. E pelo que ocorre em termos de modificação do meio de cultura que é verde, mudança para amarelo que indica crescimento e acidificação do meio. E eles estabeleceram que tipo de metabolismo a bactéria é utilizada ou utiliza, né? Então esse meio que ocorre por essa dupla, ele tem uma alta concentração de tectona e tem baixa concentração de carboidrato. Então quando, por exemplo, você pega uma bactéria, vamos supor um e-coli. A e-coli, ela usa via glicolírica na erótica fermentativa. Então quando você semear essa e-coli nos dois tubos, você vai ter mudança de cor em ambos os tubos. Vamos mudar a cor de verde para amarelo. Por quê? Porque a e-coli, ela tem a capacidade de crescer tanto na presença como na ausência de oxigênio. Entretanto, se você pegar o não fermentador de carboidrato, e aqui ele faz referência, esse não fermentador, no máximo, ele vai fazer uma pequena oxidação da glicose no tubo aberto, que é um tubo que não tem vaselina, na parte superior. Então você vai verificar o tubo ligeiramente com a mudança de cor. Enquanto que o fechado, ele permanece com a tubo verde. Isso é um indicativo de que, na realidade, a bactéria, ela pode, no máximo, oxidar a glicose, mas ela precisa de uma mínima atmosfera de oxigênio. Então é isso tudo. Então, nesse caso, esse meio que oculta pela duta tem essa alta concentração de tectona e uma baixa concentração de carboidrato. A questão 48. Qual das afirmações abaixo é incorreta ou incorreta para que seu nome é zero de nota? Que é o não fermentador. Letra A, produz pioncianina. Letra B, produz pionvermina. Letra C, acetamina, produz pílico. E letra D, não cresce a 42 nada. Alguém se lembra ainda disso aí? Qual? C, acetamina é o meio seretivo para a psionomonas. Então não pode ser a C. A correta aí, ó. A psionomonas, ela tem uma particularidade. Aí chegou a dizer que isso aqui é falado. É, grudou e tal, né? Grudou no escado, né? E truta em processo de protefação. Mas assim, uma característica da psionomonas anuminosa é produzir pigmentos. Com o pigmento azulado e esverdeado. Então, ó. Essa tá correta, essa tá correta, essa tá correta. Mas ela cresce a 42 graus. Se você tiver uma estufa gradual da 42, a psionomonas é o único não fermentador que tem a capacidade de crescer a essa temperatura. Tá certo? Então, é a letra A. Ainda do âmbito 19 é letra 2, a questão 49. Estamos chegando na metade, o pessoal tá todo mundo já cansado aí, mas vamos lá. A gente vai dar uma característica já já determina. O acinetobacter valman se diferencia da psionomonas anuminosa por ser letra A, oxidase positiva, letra B, móvel, letra C, imóvel e oxidase negativa e letra D, produção de pilgerina, que é aquele pigmento. Tem que ser dado. Então, o acinetobacter, ele é um não fermentador de carboidratos. Hoje é uma bactéria temida no âmbito hospitalar, porque ela é uma bactéria muito droga resistente, ela é uma linha dos casos. E assim... Pode falar. Não sei. Correta é essa. Então, a letra C é a correta. Por quê? A psionomonas é móvel e tem oxidase. O acinetobacter, ao contrário, ele é imóvel e não tem resíma oxidase. A maioria dos dos reventadores tem oxidase, mas o acinetobacter não tem. Então, a alternativa correta realmente é a letra C. Tá? Bom, a questão 5 é... O meio de escolha, frequentemente utilizado para isolamento de hemóvelos, é... Letra A. H sangue de carneiro. Letra B. H sangue de coelho. Letra C. H chocolate. E letra D. C. H coluna. E aí? E aí? Então, ó... O meio de escolha para identificação de hemóvelos, sempre, até o momento, é um H chocolate. Tá? Ele pode até crescer aqui, mas assim, o meio de escolha é H chocolate. Então, a letra C é a alternativa correta. Ainda, em relação ao gênero hemóvelos, a questão 51 diz o seguinte. As espécies de hemóvelos necessitam de... Letra A. Somente o fator G. Ou 5. Letra B. Somente o fator X. Ou 10. Letra C. Ambos. X e B. E letra G. Nenhum dos dois. Alguém se lembra que são esses fatores aqui? Que a bactéria utiliza para crescer ou não? O fator V é o NAD. É a nicotina, adenina, binucleotipo, não é? E o fator X é uma emina ou uma planta copilina. Que o meio de cultura, ele... Ele... Ele libera essa substância. Se o meio tem sangue, não é? E ele libera. Então... É... No caso aqui, as espécies de hemóvelos, normalmente elas precisam dos dois... Dos dois fatores. Certo? Tanto o... A emina, como o NAD. É ligado. É... E aí... Isso é meio a bactéria e ela vai crescendo a presença desses fatores. Bom... Pulando agora um pouquinho para doenças sexualmente transmissíveis. O agente é teológico, o canto mole... Essa aqui todos vocês sabem, né? Para dentro do âmbito do hemóvelos. Hemóvelos aegípicos. Hemóvelos aeolímpicos. Hemóvelos do creio. Hemóvelos influentes e biotipo creio. Qual que vocês acham? O canto mole... Mesmo a ser... Hemóvelos do creio. Certo? Que é um vacilo... Que é negativo. Responsável pelo... Tanto mole. O sonotípico de hemóvelos influentes e mais frequentemente encontrado é? Letra A, A. Letra B, B. C, C, D e E. Qual é a sonovariante? Então assim... As bactérias elas tem o seu representante, mas tem sonovariante. Então... No grupo da hemóvelos influentes... O sonovariante mais... Sonovariante é o sonotípico. Quanto faz? Qual que é o mais flevalente aqui? Hã? B. B de bom. Certo? B para B. Certo? Você está... É... 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 É o mais isolado, causando benefício, causando... Doente do espiritório... Não tem doença espiritórias... Alguém? Aqui voltou... Voltou para... Parte dos focos, mas... Tá bom. Porque assim, pelo menos a gente... É... A prova do satélite... Que é a prova do 54. A prova do satélite vivo... É utilizada para a identificação de... Letra A... Trafalopopos álores... Letra B... Mortos influentes... Letra B... C... Trafalopos fiores... E letra D... Trafalopos agarados... Isso aqui é uma pegadinha, tá? Então... É importante saber o que é essa prova do satélite vivo... Vocês já ouviram falar da prova do satélite vivo? A... Aliás... É... É... Bola? É... É a séria... É a séria... Está... Tem nada a ver com isso aí... Então é o seguinte... A... O hemortos influentes... É um... Bacito negativo, né? Que ele cresce bem... Logar de chocolate, errar sangue... Então só que... É... Ele sofre a influência, né? Da... De... Da... De uma determinada bactéria... Ele libera a molezina... E quando ele libera essa molezina... É... Faz com que esse hemortos ele apareça... Formando colônia e satélites... Aí o novo satélite e colônia é a distância... Então seria o seguinte... Deixa eu ver aqui se... Não sei se essa aqui dá... Ele pega aqui uma plaquinha, né? Aí eu coloco aqui uma... Uma... Uma cepa que eu tenho de... Estatulococcus alvus... Então eu faço aqui... Passo uma linha aqui... No lado mais fininho... E eu coloco aqui... Nossa... Uma... A cepa que eu tenho... Supostamente que seja... De... A hemortos... Então eu faço aqui... Essa placa é incubada... Aí no outro dia... O que que vai acontecer? Você vai ver na placa... Colônias de estatulococcus com beta-hemortos... E próximo a essas colônias... Colônias diminutas... Que são as colônias da hemortos... São pessoas chamadas de colônias satélites... Daí o nome da prova do satelitismo... É por isso... Somente... Então pra obter o crescimento desse hemortos... Você precisa ter... As colônias de estatulococcus alvus... Que fazem... Que liberam essa beta-hemortosina... Que estimula... O crescimento desse... Desse... Desse hemortos... Hemortos de influência... Então a prova do satelitismo... É uma prova usada... Para a identificação de hemortos de influência... Aqui vocês também sabem... É a questão 55... A presença de cruos céus... Pode ser indicada... Indicativa de... Letra A... Que é o vidomático de jejum... Letra B... Opetella pertussis... Letra C... Gabinerella vaginalis... E letra B... Francisella pularensis... Qual vocês acham? O que são os céus? Células guias... Células chaves... Então... O que a gente observa... Aquelas células epiteliais... Enormes... Com... Com vacilos... No seu interior... Então a característica da... Gabinerella vaginalis... Então letra C... Certo? A 56... O estágio da sífilis... Caracterizado por... Lesões granulomatosas... Tem vários órgãos do corpo... Incluindo lesões cardiovasculares... E do sistema nervoso central... É... Letra A... Sífilis... Primária... Letra B... Sífilis... Secundária... Letra C... Sífilis... TSA... Letra B... Sífilis... Congênita... Letra E... Sífilis... Atenta... Qual que vocês... Dicatam aí... Como correnta... Vejam que as lesões... São lesões... Em... No coração... O século de outubro central... Então... Que estado é esse? Deciario... Hum... Qual é do meu aí? Tô chegando de Cearle... O A... Deciario... C, é a cérebro, ciclo intensiado, tá? A ciclo primária o que é que tem? Você tem o cânculo de inoculação, então você tem uma lesão na genitália externa, geralmente genitália externa masculina, essa lesão desaparece, e o indivíduo imagina que esteja curado, então essa é a ciclo primária. A ciclo secundária, ela fica em estado de latência, depois o indivíduo começa a apresentar manchas avermelhadas na pele, né, e prumida, etc. A TCA é esse estágio avançado, congênita, ele já nasce com os processos, né? Então, é até essa fase aqui, ciclo secundária, é uma situação mais avançada. Ainda dentro desse contexto, a 57, a ciclo primária é diagnosticada através de, letra A, sinais clínicos e testes sonológicos. Letra B, sinais clínicos e exames de campo ou escuro. Letra C, campo ou escuro e testes sonológicos. Letra D, crescimento de imediatura e coloração de figuras. Letra A é um consenso, né? Letra A, tá certo? Vamos analisar. Letra A, sinais clínicos, o indivíduo tem, e aí, como o treponema, isso é um detalhe importante, é mais claro que a maioria que sabe disso, o treponema até hoje não foi cultivado em laboratório. Então, ninguém nunca fez cultura para treponema. Por isso que o diagnóstico de treponema, de sífilis, é essencialmente sonorológico. Tá certo? Então, é, daí, a alternativa que se encaixa é que os sinais clínicos, claro que esses sinais, eles, serão evidenciados através da namidese feita pelo médico, e, então, ele lança a mão para os testes sonológicos. Aí, BDNE, LFDA, BNES, por aí, não. Tá certo? Aí, crescimento de imediatura, de forma nenhuma, porque, como falei, a gente não conseguiu ainda. Poderia ser também, não? Porque, por serviço de marco. Vê? Vê de bota? Veja bem, aí tem um detalhe. Muito boa a sua observação. Aí tem um detalhe, os sinais clínicos casam. Mas o campo escuro é um teste pouco específico. O que é que o campo escuro vai mostrar? Você vai ver, você pode ver, espiroquetes. Mas, daí, você dizer que aquelas espiroquetes que apareceram ali, sendo do treponema, uma distância grande. Tá certo? Então, não é, os bolígones não se encaixam ali. Tá certo? Então, tem que fazer o teste sonológico. Então, a princípio, qual é o teste de estriagem que é feito? VD, R, N. Não é? Só que o VD, R, N, ele é muito sensível, mas ele não é específico. Qual é o teste específico para sífilis? FTA, B, S. FTA, B, S. Muito bem. É isso aí. Só são, dentro de todos os treponêmpicos florescentes. Certo? E aí, essa questão já vai, vocês vão responder. Assim, eu entendo. Todos os testes são categorizados como testes treponêmpicos. O que é um teste treponêmpico, pessoal? Alguém lembra? O teste treponêmpico, a gente usa, né? O próprio treponêmpico. O antígico. Enquanto que, no caso do... Já estou respondendo a questão. O VD, N, L e a N, P, R, são testes que você usa uma carta do Olimpíde. Você não usa algum antirífone de tetonema, certo? Então, olha, o que a gente tem aqui? Todos os testes são caracterizados como testes de tetonema, exceto, exceto, letra A, PPI, que é a imobilização do tetonema pago. B, RPL, que é a pálvula reagida rápida do plasma. C, absorção de copos de tetonema dos fluorescentes. E o D, o LHA, que é uma mutinação para o tetonema, certo? Então, desses aqui, esse usa antirífone com antirífone de tetonema, isso aqui usa também e isso aqui. Só que o que não usa é a reagida rápida do plasma, então ele também. Que é um exame semelhante a um PDRM, certo? Então, letra B é a corrente. A questão 59, falo das afirmativas abaixo, não é uma característica do políndia e bactéria e bifitéria. Então, políndia e bactéria e bifitéria, como o nome liga, é uma agência que dá diferida. Falou que ele tem quatro opções aí. A, pleomorfismo. B, bacilo-grampositivo. C, esformulado. E D, imóvel. Isso aqui também é uma questãozinha bem enjoadinha, não é? Não, não é uma característica. O corinne é bacilo-grampositivo. Esformulado, não é? Ele tem, o que é pleomorfismo? É várias formas que a bactéria é presente. Não é? Letra C. Ele não tem esformulado, certo? Então, letra C é a corrente. Que se encaixa aqui. Ela, não é uma característica do políndia e bactéria e bifitéria, que ela seja esformulada. Tá? Muito bem, Daniel. É isso aí, né? A índia do políndia e bactéria e bifitéria. A questão 60. No meio do telurito de potássio, o políndia e bactéria e bifitéria produz, letra A, colônias beta-hemolíticas. Letra B, aumento do oculé homofídico. Letra C, colônias negras. E letra D, colônias rosas e verdes. Bom, o telurito de potássio é um dos meios de escolha para isolamento de políndia e bactéria e bifitéria. Tá? E aí, quando a colônia cresce nesse meio, ela colove o enegrescimento. Tá? As colônias ficam enegresíveis. Então, a meta C é a correta. Tá? Esse meio você não pode ver até mortos, porque não tem sangue. Tá? Então, aí tudo é pegadinha. A cola desmolta e vem mesmo. Nem pensar. Se acertar o bacilo cereus, cereus, tem sido envolvido em qual das seguintes doenças? A, antrais. B, colíndia e pseudomanosa. C, grafito e terito. B, meningite. É esse grafito. Letra C. Antrais que faz o acabo. Como falei, não é mais como a gente que faz isso, né? Meningite e pt-sai, então grafito e terito. Certo? Letra C. Essa aqui vem também a cruzadinha, pra nadar, até porque é constrito, não é uma coisa assim fácil para a gente estudar, né? Mas, de qualquer forma, ele colocou para abranger tudo, né? De tudo o povo. Então, questão 62. Esses fósforos do constrito tetrânico, que é o agente do tétano, né? Estão localizados. Letra A, centralmente. Letra B, subterminalmente. Letra C, terminalmente. E letra D, não possui esforços. Até que o cara tá fora, porque é onde ele tem esforços, né? Qual é a... Onde esses esforços estão colocados? Letra C, terminalmente. Na função terminal, certo? É... 63. O clostilio e perfilio. Perfígis, né? Que eu também não me adairo. Qual é o seguinte, em ações incorretas para clostilio e perfilio? Isso aqui também é terrível, porque ninguém faz rosminas de clostilio, né? Então, vem pra lá. Vai ser dinado expositivo. Permeta malcose e glicose. Bactéria mórgula. Dupla zona de hemose e agração e agração. Então, o incorreto aqui é essa letra D. Permeta malcose e glicose. Ela faz a glicose amestida, ela é mórgula e ela produz a dupla zona de hemose e agração. Então, você tem uma colônia com dupla hemose, a marca de agração. 64. O clostilio e perfilio é mais comumente identificado através de letra A, demonstração da citotoxina. Letra B. Identificação de ativo comum de clostilio e perfilio. C. Isolamento do organismo de cultura de fezes. E letra D. Demonstração da disciplina. O que vocês acham? Quando o médico, ah, então o dia vem com a suspeita de clostilio e perfilio. Letra D. Doli uma, Doli duas. Letra A. D. Demonstração da citotoxina. Desculpa a você, né? E ele me chupai, né? Não, não. Olha, aí tem um detalhe aqui interessante. Você falou da C, né, Domingo? Acho que a C, na verdade, você pode pegar o material fecal do paciente para pesquisar. Ele faz a colímpia, o seu amigo da nossa. Só que você vai fazer a demonstração da citotoxina. É isso, mas usa o material fecal para morrer. O material fecal para morrer. É? É? Sim. Então, letra A, Prostridium perfigens, letra B, Bifidobacterium, letra C, Estetopops anaeróbicos e letra C, Actinomyces israeli. Então, esse bacilo é positivo, é um bacilo filamentoso, quando a gente faz um bacilo bem grandão, se pensava que fosse fundo, no caso é o Actinomyces israeli. Certo? A gente toma uma vez isso aí, tem acesso e você vê os grãos escurecidos da colunação. Bom, 66. As amostras de escado podem conter a microbiota normal e outros micro-organismos contaminantes, por isso precisam ser. Letra A, dissolvidas com NSA, bioethics e xerina. Letra B, descontaminadas com entroxessólicos a 2%. Letra C, dissolvidas com fosfato e insólicos. E letra D, descontaminadas com entroxessólicos. Então, aqui é o seguinte... Realmente, paciente colhe o escarro, né? Seguindo a orientação do laboratório, recomendou, né? mas é reconhecido que essa amostra é essencialmente contaminada então é uma quantidade enorme que é que o organismo então é preciso fazer uma descontaminação essa descontaminação é feita com o que? inoxissóico ou no copasso? inoxissóico, não faz isso, não faz isso, tem inoxissóico ali também, certo? a 67, qual desses componentes é necessário para a micobactéria? a, hemoglobina, b, lactose, c, gema de mofo, b, batata o que vocês acham? então o meio de escolha, o meio cultivo da micobactéria é o novo está em gênsia está certo? que é um meio de governo, que ele tem na sua composição o meio de malaquita mas ele tem também gema de ovo então a gema de ovo favorece o crescimento das micobactérias então a alternativa correta é a letra C ainda no ligado às micobactérias a 68, a transmissão da tuberculose se dá através de letra A, contato com objetos inanimados e contaminados letra B, via fecal e coragem letra C, sangue contaminado letra D, aspiração de perigosos e hidratas respiratórias letra D, não é? está certo? então a transmissão do no meio de malquactérias do necrolose dá essencialmente para a minha respiratória respiratória para você aspira os perigosos do indivíduo potencialmente contaminado a 69 a técnica de coloração essa aqui eu já respondi hoje a técnica de coloração para a meio de malquactérias do necrolose é letra A, método de grã letra B, método de labor letra C, contando entre bondou e letra D, coloração de cílios letra D, não é? lembra A essa aqui é a coloração universal que a gente usa para a maioria das bactérias, genos comuns a coloração de leigo, né? para difteria, o tipo de coloração do macio de difteria e contando entre bondou é uma impregnação pela prata para a verificação de espiroqueiras certo? então, a alternativa correta aqui é a coloração de cílios ainda nessa mesma linha de raciocínio na questão 70 diz o seguinte a pesquisa direta do macio da tuberculose ou macio de picó a partir desse regaço do escarmo colorado pela técnica de zionilse se fundamenta letra A pela fixação dos microrganismos por aquecimento da fucsina ferricada e descoloração pela mistura alcoáxica letra D coloração dos microrganismos presentes no escarmo pela fucsina ferricada aquecida e resistência à descoloração pela mistura alcoáxica e letra D coloração dos microrganismos presentes no escarmo pelo cristal violeta e descoloração pela mistura alcoáxica qual é a correta? o que vocês acham? vamos analisar a letra A vamos analisar fixação dos microrganismos por aquecimento da fucsina ferricada aquecida e descoloração pela mistura alcoáxica os bacilos da tuberculose que são chamados bacilos alcoáxicos resistentes eles se descobrem? não se descobrem então a letra A está eliminada certo? letra B onde se viu morar a BK para testar o violeta e o rodó nunca, né? letra C coloração dos microrganismos presentes no escarmo pela fucsina ferricada aquecida e resistência à descoloração pela mistura alcoáxica esse é correto concorda? então ó coloração pelo cristal violeta nem pensar né? então o que é que acontece? aquilo que a gente falou você pega o esfregaço deixa secar, fixar coloca o corante primário que é a fucsina concentrada já que no grã a gente usa a fucsina diluída então usa a fucsina concentrada e faz um aquecimento por que que a gente realiza esse aquecimento? porque a parede celular das microbactérias tem gorduras tem os ácidos e ácidos na hora que você aquece você dissolve a gordura e favorece a penetração do corante na estrutura bacteriana quando você usa a mistura álcool ácido que é a mistura de álcool e ácido clorílico essa mistura não descora o macio no final você vai colocar azul de metileno mas as estruturas que vão ficar coradas em azul são todas as outras bactérias presentes no escape e somente as microbactérias vão se corar em vermelho porque elas são álcool ácido resistentes certo? então é a letra C a questão 71 qual dessas afirmativas descreve corretamente o gênero clamídia? letra A classificada como vírus letra B não contém DNA e RNA letra C bactéria intracelular obrigatória certo? então a clamídia a gente escuta muito e os livros colocam o parasita intracelular então a clamídia é intracelular obrigatória certo? o agente da ornitose a ornitose é uma doença respiratória em águas o agente da ornitose é micoplasma letra A questão 72 né letra A micoplasma pileumônica D clamídia pileumônica C clamídia tracomatis e D clamídia piscitase então a ornitose como ela é uma doença respiratória em aves ela é provocada por um outro tipo de clamídia que é essa aqui a clamídia letra D clamídia piscitase certo? que acomete o papagai, o jato, né? que é ave, né? que é a situação 73 voltando aqui para letra Bactérias o teste rápido do indol é realizado no fermentador de lactose com resultado positivo qual desses micro-organismos pode ser identificado como hidópolis esse aqui está de graça porque a gente já teve uma questão semelhante, né? a interopacta e clorace ele é hidópolis negativo vou dizer a binomone também é proteus também é mirapes e a heteropopos não é caro nem se encaixa que é o então a epole é hidópolis certo? o teste da nova biossílula questão 74 é utilizado para identificar letra A estetococcus piogenes letra G estetococcus epidebis letra C estetococcus aureus letra D estetococcus sapofibus qual é? pessoal, quem lembra? A A A é estetococcus piogenes não, não é não é C também não é a alternativa correta aí é a letra D pessoal porque o estetococcus sapofibus 0,1 estetococcus coagulans negativo é a segunda causa de infecção urinária nas mulheres de homens ativas sexualmente depois de ecólogo então esse estetococcus sapofibus ele é catalase positiva ele é coagulase negativa mas ele é resistente a novo biocínio todos os outros estetococcus coagulase negativa são sensíveis a novo biocínio menos os sapofibus então o sapofibus ele é resistente a novo biocínio por isso faz esse teste que eu peço fácil é só preparar a suspensão bacteriana numa placa de Hb-mermito passa com o suave e coloca o disco do biocínio e empurra a 35 graus por 24 horas e aí dando resistência é o sapofibus passa a 35 a prova da oitococina identifica letra A estetococcus galáxia letra B estetococcus neumolíticos letra C estetococcus mobs e letra D estetococcus neumolíticos correto aí? é é é é é é olha a optoquina a optoquina também é um teste semelhante a estetococcus a estetococcus então é um disquinho que você adquire de optoquina você prepara a suspensão da bactéria passa com suave na parte de agar sangue e notura o disco de optoquina então todo estetococcus de neumônia até o momento é sensível a optoquina então a alternativa correta aí é a letra D certo? o teste de campo que a gente já já falou aqui né é usado para identificar letra A isso é sete e sete e sete né estetococcus letra B estetococcus letra C estetococcus fecalis e letra D estetococcus qual é a alternativa estetococcus esses dois aqui já estão fora ou é esse ou esse então o correta é a letra D o estetococcus a galácee ele é campo positivo então o teste de campo é isso aqui só para dar uma realizada para vocês rapidamente a gente pega uma placa de agar sangue certo? placa de agar sangue mais um estetococcus aonde uma cepa a TCC e o estetococcus aonde passa aqui no meio e perpendicular a essa essa linha a gente coloca as colônias que supostamente sejam do esteto beta-hemolítico muito bem que é o a galácee então esse estetocococcus aonde essa placa vai ter cubar o 24 horas a gente vai observar que o estetococcus ele faz um e-modes aqui já que ele tem uma beta-visina então essa beta-visina que é liberada pelo aureus ela atua sinergicamente com a cepa do esteto do tubê formando uma cabeça de seta aqui nessa função essa linha ela não pode tocar aqui justamente para você ter um espaço observado é uma seta assim mesmo desse tipo assim bem bonito com beta-hemolítico então isso se chama de fator camp que é uma proteína liberada pelo estetocococcus do tubê que atua sinergicamente com a beta-lisanda do álcool então o teste de camp é isso aí certo? então todo o estetocococcus a galácee ele é camp positivo e o biógeno é negativo a questão 77 um agente etiológico comumente associado a sefse e meningite neonatal e que nas gestantes entre a 35ª e a 36ª semana de gestação é indicada a sua pesquisa denomina-se letra A estetococcus letra B estetococcus letra B estetococcus letra C estetococcus e letra D estetococcus qual é a o sistema o sistema que você não conseguiu ser para ser então toda a paciente gestante faz o acompanhamento faz cultura de secreção vaginal em retal pode suar esse suar é colocado em caldo-granada que é um meio de enriquecimento e aí a bactéria quando ela está presente ela vai se desenvolver nesse meio aí você faz epico-plagação E pode fazer as outras provas de identificação Mas é realmente A letra C A prova 78 A prova da via de solubilidade é usada no diagnóstico de infecção Como letra A, estetopróxido de utovidas Letra B, estetopróxido de biógenos Letra C, estetopróxido de pneumonia E letra B, estetopróxido de corpus Já falamos também isso hoje à noite Então qual é o Bernandinho aí? Bílis de solubilidade Qual é a bactéria que se solubiliza na presença de bílis? Pilemococcus, estetopróxido de pneumonia Certo? Letra C C e cá Para diferenciar estetopróxido de estetopróxido de uma microbiota normal Dos estetopróxido de patogênicos Realizamos a prova da letra A Novo deucina Letra B, catalase Letra D, hidróxido de amidesculina Letra C, hidróxido de amidesculina Letra D, coagulase E letra E, maciclacina Qual é a alternativa aqui? Vamos voltar ao enunciar aqui Diferenciar estetopróxido de uma microbiota normal dos estetopróxido de patogênicos Aqui temos uma pequena controvência Porque na realidade, hoje, antigamente se imaginava que somente o estetopróxido de coagulase positiva, que é o Aureus, era que determinava a infecção E os coagulase negativa não determinava Isso hoje, reconhecidamente, é uma falácia Porque tem um índice muito elevado de infecção por estetopróxido de coagulase negativa Mas aí, em termos de questão, como está aí o enunciado, a alternativa correta é a que tem a coagulase Certo? Porque as setas que são coagulase por estetopróxido, elas são mais patogênicas Que é o caso do Aureus Então é a letra B Essa leclepsia, a gente já falou, vamos simular, o certo foi repetido aqui Que é igual, 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 é igual Já falou isso aqui, vamos passar para o BDT Aureus e BDT é o mais parecido Então a diferenciação de heteroportos fecales e de heteroportos féssio Se faz através da prova da letra A, aminoácido vaginico Letra B, lisínico Letra C, citrado E letra D, araminócido Então é aí, é correto, quem lembra? Diferenciar fecales e féssio Porque aqui, pessoal, tem um detalhe Tanto o heteroportos fecales como o heteroportos féssio Fazem a hidrose da bidisculina Crescem na presença de cloreto de sódio a 6,5% E são PX no R positivo Então só tem uma provinha que pode diferenciar um do outro Que é justamente o carboidato Está aqui colocado Letra D, araminose Certo? Então é a araminose, é a prova que a gente usa para... Aí quem é a araminose positiva? O féssio O fecales é negativo, o féssio é positivo Certo? Questão 82 Até o campilomar que a gente foi mexer Porque a gente sabe a gente quer dizer, né? 82 Quais o aumento do campilomar de jejum no laboratório? Qual o meio de cultura mais adequado? Letra A, agamacombe Letra B, cálculo do serenito Letra C, meio seletivo para ação moderna de guerra, ICS E letra D, H, S e esquivou Qual o que vocês acham aí que é o meio mais adequado para a campilha? Letra D, H, S e esquivou H, macombe Porque a prima é um grande H, mas ele não cresce bem no macombe Certo? Certo? Isso é um meio de enriquecimento S, seletivo para ação moderna de guerra Então só sobra aqui o esquivou Certo? E essa 83, vocês já sabem também Porque eu já falei hoje à noite aqui E aí a gente preste sua atenção e vai responder O teste importante para a identificação do bíblio fóler é Letra A, prova da catalase Letra B, prova da coagulase Letra C, prova da DNAs E letra D, prova da oxidades Qual é, pessoal? Oxidades Oxidades Letra D Certo? Letra D é o teste que realmente vai dizer que se trata do bíblio Não é, porque o bíblio é o teste positivo A 84 A febre ondulante É causada por Letra A, leptospina interrogas B, cruxela-verifensis C, francisela-tularensis E D, legionela-pineumórcula Então a febre ondulante É um tipo de situação, né Causada por um micro-organismo A partir do contato com o leito Ou contato direto com o animal Com o animal, né Com o leito de lugar E ela é chamada de ondulante Porque ela recorre Você vai e volta Ela vai e melhora E depois essa febre retorna Ela é causada por quem aqui? Letra B Letra B Bruxela-verifensis A febre ondulante é a febre, por causa da brucellose Então Bruxela-verifensis A questão 85 A espécie de bordetela Que provoca qualquer luxo É Letra A Bordetela-noticéplica Letra B Bordetela-parapertussis Letra C Bordetela-pertussis E letra D Bordetela-ab Letra C, né Bordetela-pertussis Galageno-gar Qualquer luxo Anaicélia-verigíteris 86 Se diferencia da Anaicélia-verigíteris A penutilização de A gente já falou também hoje, né A graça Então aí tem Letra A, glicose Letra B, lactose Letra C, maltose E letra D, glicose e maltose Então repetindo A maicélia-menigíteris Utiliza glicose e maltose A gonorrea só utiliza glicose Então a operativa correta é a D Essa é a D É a D Certo? Vamos botar aqui o enunciado Para a gente não se perder A maicélia-menigíteris Que diferencia da maicélia-gonorrea Pela utilização B, letra, glicose B, lactose C, maltose G, glicose e maltose Por quê? Porque É a D Porque ela utiliza o transcarboidrato Enquanto que a maicélia-gonorrea Só utiliza a glicose Tá? Claro Oitenta e sete A mistéria-monocitóides É Do ponto de vista Amorfo-titorial Faltou colocar isso aí Mas você já A mistéria-monocitóides Letra A B, bacilo-grano-negativo Letra B Qual é o bacilo-grano-consipivo Letra C B, bacilo-grano-consipivo E letra D Qual é a alternativa que se encaixa? Para a mistéria Porque a mistéria-monocitóide A gente está misterioso A doença rápida Não aparece assim com frequência Acho que é o bacilo-grano-negativo Não É a letra C É o bacilo-grano-consipivo Certo? Letra C B, bacilo-grano-consipivo Essa aqui também vocês sabem A Amílvia já falou tanto Que não tem como a gente Oitenta e escroito A bactéria associada ao bioterrorismo é A, bacilo-sereus B, bacilo-sumifilis C, bacilo-santracis E D, bacilo-súmicos Qual é a alternativa? Dissociada ao bioterrorismo D, bacilo-sumifilis D, bacilo-sumifilis D, bacilo-sumifilis Certo? Em 88 A bactéria está associada ao bioterrorismo E mandando até carta com um pozinho Do lado É um Letra Lá cima e atrás É É o agente de Itacapulco Lopes Acabulco Sabe? Bom 89 Um dos meios De cultura entregada Para isolamento Do corinio e bactéria É Letra A A gama-pôquer Lembrar que o bacilo-difthéria É bacilo-sumifilis Letra B A gama-de-pão-salgato Letra C Vem de letra E letra D Exola psicológico Ou é a alternativa Concorda aqui com ele Diz que ia nascer Ou vai nascer É o letra C mesmo Meio de letra Macomb no cérebro Já que é o bacilo-difthéria A gama-de-pão-salgato É seletivo Para estafilococos Desoxicolato É um meio usado Para enriquecimento de salmonella Então Letra é um meio Escolha para A de aplicação De polígula-mactéria A nocarna Que a gente já fez Referencial hoje aqui É do ponto de vista Ditorial Questão 9 Letra A Bacilo-grã-negativo Letra B Qual foi o bacilo-grã-negativo Letra C Bacilo-grã-positivo Filamentoso E letra B Nem outras alternativas O agente da nocarna Ele é um bacilo-grã-negativo Filamentoso Que se pensava que a nocarna É no fundo Por conta dessa característica A formação desses filamentos E tem outro detalhe Essa bactéria Ela também é Alclássico resistente O cérebro se fizer a coloração De Zionilce E você vai ver Ela se comportando Como um bacilo Alclássico resistente A 91 A gente já falou hoje Mas vamos repetir Porque é para ninguém esquecer Todos os testes abaixo São considerados Treponêmicos Com exceção de FD-A-B-S Letra A P-P-P-I C-P-P-H-A E D-D-D-R-L Essa aqui Comenta? Só foi retirada A R-P-F Aí eu vou ver D-R-D-R Pronto 92 Os meios de cultura Mais adequados Para isolamento De leptospira Que é o agente Da leptospiroz Que acontece muito Quando a gente tem as enchentes Fruto da Porque elas são eliminadas Através da urina Dos ratos Então Os meios Mais adequados São Letra A H-Saboru Letra B H-Sank e H-Sopolar Letra C Meio de Fletcher e Cortoff E letra D Então vamos analisar H-Saboru é meio Para quê? Fumos Então Maravilha H-Sank e H-Chocolato São breves H-Sank e H-Sank H-Sank é usado para a urina Não tem nada a ver Então meio É um meio Esse meio Inclusive é caríssimo Meio Muito rico No nutricionamento Porque essas bactérias São muito exigentes Demoram para crescer Então é um meio De flecha e Cortoff Certo? Para a letra D-O-Sank Isso aqui não é interessante É mais de bancada Mas de qualquer forma Pode ser Do que está Noventa e três A diferenciação bioquímica Entre proteus milhares E proteus pulgares Se dá através da prova A O citrato B Ferilamanina C Lisina D Minol Veja bem A fenolanina É uma forma Para todo Que é proteus Porque todos Os proteus Têm a fenolanina Desaminadas Mas não Diferencia O currugado Do mirável Eu estava com alguém Aqui Que diferencia Só tem uma aqui A lesina Não diferencia A Ciclato também Todas as pessoas Ciclato positiva Então a prova Que diferencia Ciclato Por que? O planteus milhares Ele não tem Enzima triptofanase Então ele não Degrada o triptófono Consequentemente O idó É negativo O vulgaris Não O vulgaris Ele tem Enzima triptofanase Que vai degradar O triptófono Com produção De idó Então essa prova É simples Você precisa usar Um revelador Chamado de Reativo de cómars Você pinga Uma gotinha Um reativo De cor laranja Pinga lá no tubinho Que é o sim O meio Que você verifica Motilidade Produção de gás Sofrido De idó Então na hora Que você coloca Esse reativo Você tem Ou não A presença De um anel De cor vermelha Que indica A produção de idó E quando fica Com a cor laranja A prova é negativa Então O virar Repita Indó Negativo E o vulgaris Indó A seguinte Tem a ver Não faço Já dá a responder As formas Bioquímicas Para a identificação Do gênero Do outro De eros São Letra A Glicose Letra B Patalase Letra C Ureia E fenilalanina E letra D Orgina Qual é? Correta? Ureia E fenilalanina Quando temos Tem urease E tem fenilalanina Desaminadas Certo? Então Então Letra C Veja Veja que Faz referência Ao gênero Do outro De eros Estava falando De espécies É o gênero Que abrange As espécies Essa 95 Está repetida Estão vendo aí O sapofídeus É Formação Versígio Então Vamos passar Com a falha Do digitador Que é o próprio 96 O teste Tricurato É utilizado No laboratório Clínico Para identificação De Letra A Estatulopopos Áureos Letra B Estatulopopos A Viberlíris Letra C Estatulopopos Agaláxicos E letra D Estatulopopos Pióris Então Tem uma bactéria Que está Nesse Nessa É uma dessas Alternativas Que ela tem Uma enzima Chamada de Puricase Essa enzima Ela faz O que? Faz drogas E puricase É certo? Então Você precisa Ter um sal No seu laboratório Que é O impurase Onde você vai Colocar as colônias Para a pinta placa Placa primária Então coloca lá no tubi Incuba E no outro dia Você Retira Essa Suspensão Com o Curado E vai fazer Uma revelação Para verificar Se tem ou não A enzima Então Todo estetopopopos A galáxia Ele tem A enzima A enzima Essa noventa e Essa noventa e sete Também já Já foi Mais Mas vamos Colocar O teste Do idófano Que é utilizado Na identificação De entre Bactérias Que apresentam A enzima Qual? Letra A Catalase B D D D D D D C D D D D Qual é Pessoal? Qual é a letra? Letra C Ou seja A bactéria Precisa ter Essa enzima Que vai Degradar o triptófano Presente no meio De cultura E quando Degrada Esse triptófano Com o produto De degradação Que você tem A formação Desse Indófano Certo? Que é revelado Por reato D D D A noventa e oito Também A gente já Praticamente Respondeu Mas é interessante Colocar O teste Da fenil Alamina Tem como resultado A Letra A Produção de ácidos Letra B Produção de aminas Letra C Produção de aminoácidos Letra D Produção de ácidos Fenil E Qual é a correta? Então Esse teste De fenil Alamina É realizado Para identificar Proteus Então Todo proteus Tem enzima Fenil Alamina Desaminase Quando Essa enzima Está presente Ela faz A degradação Do aminoácido Com produção Com produção ácido com produção de ácido fenilpilúrico, tá certo? Quando não tem mudança de forma, então é porque não tem, assim. A questão 99 também é bem fácil, não é tão complicada assim. Uma determinada bactéria que cresce embaixo do período de oxigênio e na presença de gás carbônico, até parecida com a lógica do início, né? É denominada de letra A, aeróbia obrigatória, letra B, anaeróbia facultativa, letra C, anaeróbia estrita, letra D, microaeróbia e capinofila. Qual é que se encaixa? Ó, vou enunciar. Baixa o período de oxigênio, então isso é microaeróbia. E presença de gás carbônico. Então, letra D, né? Microaeróbia, ou microaeróbia e capinofila. Ela tem afinidade pelo gás carbônico e ela cresce no baixo teor de oxigênio. Que geralmente é assim pessoal, quando a gente coloca aquela velinha na jarra, a gente tem uma baixa de oxigênio e logo no momento temos um aumento do teor de gás carbônico. Então é isso. Algumas bactérias precisam dessa atmosfera pra poder... É, nesse momento. Ó, eu vou concluir as questões, a questão 100, né? Então, os meios cromogênicos utilizados para a realização de uma ocultura permitem a identificação bacteriana através da... Letra A, degradação de carboidratos. Letra B, decomposição de aminoácidos. Letra C, degradação de substratos por enzimas bacterianas. E letra D, não permitem a identificação bacteriana. Então aqui é o seguinte. Hoje, como eu tinha comentado anteriormente, nós dispomos, não é? De meios cromogênicos. Então esses meios, eles facilitam muito a vida do laboratorismo, né? Que a gente está lá na bancada, porque a gente tem a possibilidade de identificar a bactéria simplesmente pela cor da colônia no meio de cultura. Então, o fundamento desse meio, dessa situação, dessa condição de corpo, é que a bactéria, ela produz enzimas, toda a bactéria liga de enzimas, e essas enzimas, elas fazem a degradação de um determinado substrato específico presente no meio cromogênico. Então, só para dar uma ideia a vocês, alguém que já está trabalhando, já rodando, a e-cola, ela se apresenta com a tonalidade avermelhada no meio de cultura. Então, quando tiver a colônia vermelha, ninguém vai fazer prova bioquímica. A gente já identifica como é cola e encerrou. O problema é só com as colônias verdes, porque é verde, você tem que fazer ela, aí você tem enteropólicos, aí você tem que identificar mesmo. Mas é cola, apareceu a colônia vermelha, é cola e acabou. Então, hoje existe esse meio cromogênico tanto para as bactérias, como também para os fungos. Então, tem um meio cromogênico para a cânida. E pela cor, a gente identifica álbicas, cruzei, labrato, tropicales, parapsiloses, tudo que é cânida. Então, é uma maravilha. Bom, pessoal, acho que em linhas gerais era isso que eu tinha. Agora, temos tempo, 8h30, mas eu estou à disposição de vocês e torço fervorosamente pelo sucesso de vocês, sinceramente. Eu quero que todos vocês consigam a aprovação. e agradeço mesmo a esse caminho, essa atenção que vocês tiverem comigo hoje à noite e me coloco à disposição para algum questionamento. Sem problemas.